Fala aí pessoal, aqui é o Fla Nação TV, hoje eu trago uma bela notícia sobre o Marinho. Vamos para a notícia, um dos jogadores mais cobiçados no mercado de transferências, o atacante Marinho Volta e Meia tem um nome envolvido em supostos interesses de clubes grandes do Brasil e do exterior. Recentemente, foram apontadas supostas ofertas de equipes como o Botafogo, Flamengo e até o Changchun e a Thaí, da China. Mas tudo não passou de especulação, como garante o procurador do jogador, Jorge Machado. Nesta quinta-feira, Machado conversou com exclusividade com o Globo Esporte.com e negou a existência de qualquer proposta oficial por Marinho. Jamais acertar é o Marinho em hipótese alguma sem a conivência da diretoria do Vitória. Tudo que se fala é especulação. Estou direto em contato com a diretoria do Vitória, conversando com eles. Na próxima semana, eu e o Marinho devemos ir para Salvador para conversar com a diretoria e saber a intenção deles para, a partir daí, a gente tomar um passo, disse Jorge Machado ao Globo Esporte.com. Na última quarta-feira, alguns veículos de informação publicaram que Marinho teria recebido uma proposta alta da China e que deixaria o Vitória. Jorge Machado, contudo, nega a existência de qualquer negócio com clubes chineses. O repórter me perguntou se o Marinho pode ir para a China. Disse que pode. Como pode ir para o Japão, a Ucrânia, a Inglaterra, aí o cara bota as coisas na boca de alguém de algo que é mentira. O resto é mentira. Não há proposta nenhuma. Não temos conversado com ninguém. Até agora não tem absolutamente nada de oficial. Tem muita especulação. Segundo Jorge Machado, o único clube que entrou em contato com ele foi o Flamengo. O empresário afirma que, caso o atacante deixe o Vitória, a equipe carioca terá prioridade na negociação. O Flamengo conversou conosco, tentando saber qual vai ser o valor, e eu não passei para eles quanto o Vitória vai querer. Foi uma conversa que tive com Rodrigo Caetano. O Flamengo é o clube que tem prioridade. É um clube sério, como todos os outros são, e foi um dos primeiros clubes que nos procuraram. A gente vai analisar. Eu tenho que agilizar a carreira de um jogador meu que tem 28 anos e não ganhou dinheiro por causa de lesões, finalizou. Então é isso pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam, e ativem o sininho não esqueçam. Obrigado.